Oi pessoal, eu sou o Vitor e hoje eu vou jogar 10 no Game aqui de volta E a gente vai continuar de alguma parte, mas antes de começar aqui já deixa o seu like, se inscreve no canal se é novo E siga nas redes sociais aparecendo aqui na tela, então vamos começar aqui Brasil Caminha Pixel Nenhum jogo aqui Continuar, capítulo 4 a gente tava né Ah, a gente tava aqui A espada não está aqui Eu acho que temos que escolher Espada antiga e espada tripla Eu fico imaginando como a espada lendária deve ser Eu acho que é isso Sei lá Tô essa espada, tô Eu não acredito nisso, duas espadas pelo preço de uma Não está escrito, não é ela fabricando Não consigo ler o resto Eu vou testar A espada quebrou Tem uma nova coisa Espada lendária Não 9 dólares Como é que eu vou comprar? Eu só tenho Dinheiro 9 dólares Vamos comprar agora A espada antiga É bem velha Guarda Guarda Gaia na verdade É super leve Eu vou testá-la Quebrou de novo A espada giratória Que original Mas não é muito prática Eu vou testá-la Quebrou de novo Espada E cobra É assim É o que eu tô pensando Eu não sei, eu vou dar pra ele Que forma graciosa Mas ela é feita de plástico, não é? Eu vou testá-la Quebrou de novo Eu vou testar o que eu tava pensando Espada antiga A espada da vida Está no pedestal Pegue ela Ó Não quebrou Ela é bem mais pesada Do que as outras Vou testá-la Funciona Ainda bem, né? Hum Não Ele só tá Ele só tá fazendo aquilo de novo Não Mas nós voltamos pra tela Do título Você gastou todos os Joguinhos de Free's Play Barra de energia diária esgotada Três diamantes Oferta especial Dez diamantes Por Vinte anos Tem diamante aqui Tem diamante lá Tem diamante lá Tem diamante aqui Tem diamante aqui Ai, ai, ai Que jogo Pronto Pronto Você finalmente levantou o herói Que voz é essa Que voz é essa, cara? É você? Não, estou brincando Ainda bem, né? Agora que eu tenho a espada da vida Vamos resgatar a A princesa Então a gente vai resgatar A princesa Agora Passagem Verdezã Paisagem Verdezã Ele é um dos guardas Do abominável Morte Não faria ninguém Tá Só quero levantar você Levantar Barrinho Tá A gente coloca Pra comprar um barrinho E um vaso Barrinho, barinho, barinho Ajuda Eu não sei o que eu faço Se eu Se eu levantar Ele vai me pegar O guarda Sempre encontra Uma maneira De buscar a cobertura Pra direita Provavelmente Porque ele não tem escolha Sim E se ele se cobrisse E se ele E se ele se cobrisse A esquerda A esquerda O caminho Teria que Estar livre Pra ele fazer isso Compre o barril A direita A direita Do guarda E abaixe a ponte Antes que o herói Atinga o chão A direita Do guarda Eu já comprei Tá Então levanto Embaixo Levanta Abaixo É isso que eu entendi Tchau Funcionou Não parece que ele irá voltar Boa viagem Tá Perde dinheiro Nós finalmente chegando Chegamos ao Templo Meu Deus Meu Deus Vamos ao trabalho Nossa é muito Depois A gente não vai conseguir Ainda tenta Ficar tocando Olha Olha Tá Bom Tá Explode Achou E se eu tentar Explodir Quando ela estiver Caindo Era Não Última chance Não Vamos ter que pegar Mais dinheiro A gente vai comprar Pouco Depois Achou logo Essa caixa Eu quero tentar Fazer aqui É isso Um Então Pera Quando eu estiver lá Eu ativo A bomba Não Acho que tem que ser Quando ela vai E para Ah Deu E o outro O que que era o outro Pera Vai Acha logo Essa caixa Aí ela vai Achou E Papel Obrigado A gente tem que tentar Pôr no Milhão Então vamos esperar ele achar mais uma caixa E a gente vê Se a gente consegue Eu tô com uma ideia de grudar O Milhão aqui Não Isso que eu quero fazer Só que É um milhão Então vamos Pegar mais Espera Ele vai dar uma andada Daí ele vai voltar E vai achar Onde você tem achado né Achou Achou Ah Um milhão Desloqueado Eu acho que encontrei Moedas O suficiente Ah tá De cinco e cinco Ele encontrou Um milhão De moedas Lá Tá bom Um milhão Um milhão Um milhão Deu do prêmio Lula O que eu faço Vamos pedir uma ajuda Você precisará encontrar Uma forma de empurrar a chave Empurrar a chave Os interruptores noturnos Devem te ajudar com isso Encontre as três combinações De interruptores corretas Para ganhar o cereal Crunchy Crunchy As combinações estão escondidas Em cada anúncio Tá Lua Quais interruptores Eu não estou vendo nada Um Dois Dois Quatro Um Dois Quatro Um Então é Dois Dois Quatro Um Dois Trouxe nada Vamos tentar Só Finalmente um pouco de luz Acho que aqui ele apareceu Primeiro Vai demorar Então pessoal Foi isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E se gostaram Deixe seu like Se inscreve no canal Se é novo E me siga nas redes sociais Aparecendo Aí no final Muito obrigado E até a próxima Tchau A gente está quase Zerando O jogo Que o Glitch Fez Que modificou É Está cada vez mais difícil E maluco Tchau 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 Tchau